E olha o que tem de morador descontente com a iluminação do Lago 2 da Represa de Rio Preto, não tá escrito, viu? Um telespectador fez um vídeo e mandou pra gente, vamos ver. O morador não quer se identificar, mas flagrou o momento exato em que um dos holofotes que rodeiam a lagoa entra em curto circuito. Ele reclama da falta de manutenção e do abandono por parte do poder público. E a gente sabe que por ser uma região que muita gente costuma usar, acaba colocando as pessoas em perigo. Ele disse pro SBT Interior que gravou apenas um, mas que outros pontos de iluminação estão com o mesmo problema. Bom, a Prefeitura de Rio Preto informou pra gente que o assunto já foi encaminhado à administração da Represa Municipal e que vai verificar esse problema. E também falou que vai cortar a energia desse ponto que nós mostramos. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo falou que tá fazendo uma série de melhorias na Represa e a troca de spots e caixas de iluminação como essa que a gente viu também estão aí pra ser feitas nos próximos meses.